Rapaz, boa noite. Estava conversando com o pessoal aqui que a live é tão pesada que caiu. É pesada. E nós somos acostumados com o peso, né, mano? Nós somos o boom e a caixa da transformação brasileira. A gente já te deu boa noite. Eu falei um pouco da sua caminhada, do Capixaba, filho de um militar, do Adorno de Casa, e que se tornou com a caminhada uma pessoa muito admirada. Isso aí é uma coisa, né, nas relações sociais, tem pessoas que a gente se identifica, e principalmente o público do hip-hop, né, ele sempre fala, mano, Eduardo Marino, um cara bom, um cara inteligente, é um cara que traduz, ele aperta a tecla sacra do bavui, ele dá pra entender, ele traduz em dia a dia. E eu acho que isso, isso pra nós é uma coisa muito boa, porque historicamente o hip-hop, a gente ficou muito no nosso território, preparando a nossa casa, e depois de amadurecer, ele falou, vamos caminhar pro outro lado, tem gente pro outro lado do rio, vamos fazer ponte, né, e aí tem as discussões e os debates. A gente vê que você trouxe tudo muito cedo, essas ebulições da mente, né, mano, de como é o mundo, de que você quer ser, de qual é o quadro, você quer pintar a sua história, como é que você quer assinar no final da vida aquele quadro, e falar, pô, foi o quadro que eu pintei, ninguém sabe, a tinta foi minha, o nanquim foi meu, tudo que eu comprei aqui, tudo que eu adquiri, tudo que eu trouxe, é parte da minha história. Eu ouvi até Gilberto Gil falar assim, olha, a minha biografia, eu escrevi na canela, não tem a chance de ter borracha. Então, acho que é uma coisa muito boa, pra gente começar, boa noite, conta pra nós como é que começou tudo isso, meu irmão. Velho, eu não sei dizer quando é que começou, porque, você sabe, eu nasci numa classe média alta, privilegiada, mas não me adaptava, eu era uma pessoa estranha, porque eu questionava a existência dos empregados, empregados, né, que pessoas são essas. E me diziam que eram pessoas frágeis, fracas, mas eu olhava na minha realidade e via que essas pessoas frágeis e fracas, elas estavam sempre onde estava o perigo, onde estava o problema, qualquer coisa, qualquer circunstância difícil, eram essas pessoas que iam lá resolver. Então, eu não engolia isso de que eram frágeis, eu duvidava, mas não sabia, não tinha vivência, né. E fui crescendo assim, fui vendo isso, e convivendo naquele meio, com a sensação muito grande de que eu vivia uma realidade falsa, uma realidade explicada. Tudo era muito gentil, tudo era muito amoroso, todo mundo pensava no meu bem, mas eu sentia uma falsidade, eu queria ver a realidade. E eu não sabia qual era, e ninguém sabia a minha volta. E quando eu colocava minhas questões, incomodava, tanto os mais velhos, quanto os meus amigos. E eu ficava isolado, olhando aquilo, vivendo ali, sem satisfação. Me demonstravam qual era o objetivo da vida, era manter privilégio, e eu achava pouco. Eu tinha a consciência de que a vida era um espaço que acabava. O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Não é usufruir de privilégio, não é usufruir de pobre. E isso eram questões que eram subversivas no meu meio. E eu tentei me enquadrar, para não magoar a família. Eu entrei para o Banco do Brasil, fiz um concurso, eu estudei em escolas pagas, meu pai tinha condição, então eu tive acesso a um ensino que é direito da população e que é sabotado pelo Estado. Eu tive acesso a uma escolaridade de qualidade, vamos dizer assim, de qualidade entre aspas, que é uma escolaridade para mercado, não é para a formação de uma sociedade humana. Até que aquilo me angustiou demais, velho. E eu resolvi experimentar o que é não ter nada, porque quando eu saí do exército, eu saí de couro duro. Então, o lugar onde eu estava socialmente não me satisfazia, me pareciam pessoas frágeis, acostumadas com benefícios, com privilégios. E quando eu saía de carona e tal, eu encontrava pessoas pobres, que me pareciam muito mais fortes. Apesar de serem ignorantes, desescolarizados, falando errado, me pareciam pessoas mais sinceras, mais espontâneas, sem medo da pobreza, que era o que eu encontrava no meu meio, medo muito grande de cair de patamar. E aí eu resolvi experimentar o que é não ter nada. E quando eu resolvi fazer essa experiência, eu tive que sair da universidade. A história é longa, velho. É cheia de detalhes que vão pular aqui. E quando eu resolvi experimentar o que é não ter nada, a família me baniu. Tentou me proibir. Você não pode fazer isso. Não estou perguntando, não estou pedindo. Eu vou fazer essa experiência. Então, rolou aquele conflito. E no final das contas, eu ouvi aquela frase fundamental. Você, para nós, é um filho morto. Você não existe mais para nós. Não nos procure por nada. E eu saí para o mundo. O negro fala, ah, você largou tudo. Eu não larguei nada, velho. Eu larguei minhas correntes. Porque privilégio acorrenta a gente. Amedronta a gente. Fragiliza a gente. Porque quem é que cria força, mano? É quem tem dificuldade para tratar. Quem tem mais dificuldade para tratar são as classes de baixo. São os mais fortes da sociedade. Só não tem consciência disso. que a sociedade é construída para impedir essa tomada de consciência. E eu passei a fazer parte da classe mais fodida da sociedade. Eu fui mendigo durante um tempo. Porque eu não tinha trabalho. Eu tinha que pedir o que comer. E eu percebi que ali na mendicância, eu tinha uma universidade para fazer. Eu estava aprendendo com as pessoas analfabetas. Com os que sobreviviam na marginalidade. Ali, para mim, era muito mais interessante do que o meu meio social. Não é uma coisa que eu digo assim, ah, todo mundo deve fazer isso. Não, não. Fui eu que fiz. Fui eu que aprendi. Fui eu que percebi. E percebi que as melhores pessoas estavam ali naquela classe mais fodida. E comecei a ver a classe de origem como uma classe frágil. Dependente. Precisa de empregados. E comecei a ser maltratado também pela sociedade. Só que ali eu já tinha consciência de que eu estava abrindo mão dos sinais de valor social. Eu não era mais o filho do oficial do Exército. Eu não era mais o universitário. Eu era um merda. Inclusive, nos primeiros tempos que eu saí para a estrada, eu perdi meus documentos todos. Perdi minha carteira. Eu tinha documentos, assim, de militar do Exército, de estudante universitário, de filho do Coronel, carteirinha do Banco do Brasil. Eu perdi tudo. E aí eu já penso na espiritualidade. Eu perdi aquilo porque eu precisava deparar com a sociedade de forma sem defesa. Como todo mundo. E aí eu comecei a ser perseguido, maltratado, como todo mundo. E vivendo nas periferias, eu percebi que ali estavam as pessoas mais fortes que eu já tinha visto. Que superavam dificuldades inimagináveis para a minha classe de origem. sem ninguém pensar em suicídio, com bom humor, com garra, com força. Falei, caralho, eu estou no meio das pessoas mais fortes que eu já vi. Só que naquele meio, ninguém se sentia forte. as pessoas se sentiam inferiores. Por uma indução social. Eu estava no meio deles, eu fazia parte daquilo, eu não estava de férias ali, era a minha realidade. Meus filhos nasceram na indigência. Na época tinha no hospital, em cima dos papéis assim, indigente. Porque eu não pagava previdência. Eu não tinha referência. Eu nascia, meus filhos nasceram ali, eu estava vivendo ali. Aí eu percebi que aquelas pessoas eram as pessoas mais humanas que eu já tinha visto. Mais solidárias, mais transparentes. E, por outro lado, eu comecei a ver que a sociedade passou a ser sincera comigo. Porque antes, a sensação que eu tinha é que a sociedade era falsa. Eu vivia um mundo cênico. Onde eu chegava, eu era bem tratado, todo mundo me amava, todo mundo estava preocupado com o meu bem-estar, todo mundo me sorria. Mas não era sincero, era todo mundo pago para aquilo. Na hora que eu peguei a estrada, que a família me baniu, e eu esqueci que tinha uma família consanguínea, e comecei a sentir que eu tinha uma família planetária, todo lugar que eu chegava, eu fazia uma família afetiva, nos puteiros, no acostamento, motorista de caminhão, na periferia, nas palafitas da Bairro de Todos os Santos, onde eu fui hospedado. Ali estava o povo, ali estava a minha irmandade, ali estava a minha família. Eu comecei a ver o mundo ser sincero comigo. Comecei a ver aquele tipo de gente que me olhava sorrindo e me tratando muito bem, me olhava com desprezo. Porque eu já não tinha mais os sinais daquela classe de origem. Eu já era um vagabundo, já era um mendigo, já era um hippie, já era um sem referência. Então, quando eu vi o desprezo vindo na minha direção, eu achei graça, mano. Eu nunca me senti humilhado. Eu sabia que a visão sobre mim ia ser de desprezo. Isso não me incomodava. porque a visão de consideração dependia do exterior, dependia da forma e não do conteúdo. Então, eu me adaptei bem ali, aceitei o desprezo como um privilégio. Porque eu estava vendo a realidade como nunca eu tinha visto. Eu queria ver a sociedade ser sincera comigo. A sociedade só é sincera quando você não tem nada. se você se arruma, se beca, bota uma roupa de marca, um carrão, um relógio de ouro. Isso vai arrumar falsidade. Só vai atrair interesseiro. Se você quer sinceridade, bota uma roupa rasgada. Se despe das formas e se apresenta como pobre. Ninguém vai fingir para você. Se você encontrar um sorriso, ele é sincero. É de uma pessoa humanizada. É o que a gente está fazendo com a sociedade. Eu acho que nós caminhamos, nós, sociedade humana, coletividade humana, a gente caminha há milênios na direção de uma humanização. A nossa sociedade ainda não é humana. Ela está se humanizando. A sociedade vai ser humana quando o, vamos dizer assim, o centro de importância da sociedade for o ser humano. O que nós temos em volta da gente é uma sociedade que prioriza a propriedade, prioriza o interesse econômico. O ser humano está em segundo plano. Está num plano secundário. Sacou? O interesse empresarial, o domínio econômico, está em primeiro plano. Então, a sociedade ainda não é humana. Estamos trabalhando para isso. O que eu percebo é que eu nasci num processo de mutação que começou há milhões de anos atrás. Eu tenho umas décadas para participar desse processo e vou sair daqui e o processo vai continuar. Então, não tem que procurar solução, saída, resolução. Não. A gente tem que participar desse processo. E a gente participa, querendo ou não querendo, consciente ou inconscientemente. A gente participa desse processo. O que eu quero é participar da forma que eu escolher, e não da forma que a sociedade impõe para a gente escolher? Cabe a gente questionar o que eu quero da vida. Sou eu mesmo que quero? Ou eu fui induzido a querer? Os meus valores são meus valores? Ou são valores impostos pelo condicionamento social? Pelo modelo de educação que é empresarista? Pelos valores sociais que são empresaristas e não são humanos? Cabe questionar isso. E eu resolvi que eu vou escolher os meus valores? E que a sociedade me enganou o tempo todo. A sociedade mente para a gente. E impõe para a gente valores que são falsos, não são reais. Eu estava na universidade, morando num prédio de classe média alta lá em Vitória. E vizinho ao prédio que eu morava, dos meus pais, na Praia do Canto, em Vitória, tinha uma mansão enorme onde morava um empresário conhecido, famoso, que já estava muito velho. ele já não estava mais trabalhando na empresa dele. A empresa dele continuou lá no Espírito Santo. Os filhos deles assumiram. E ele era viúvo e como era solitário, ele vinha para o saguão do prédio, um prédio de classe média alta, tinha um saguão com sofás, flores, filtro. Ele vinha para ali, sentava com a enfermeira dele e ficava ali porque as pessoas que saíam e entravam eram de classe média alta e admiravam muito ele e paravam para conversar com ele. Eu via ele ali sempre para encontrar gente que conversava com ele. As pessoas ele miravam muito cara porque classe média alta adora empresário podre de rico. Ele era um empresário podre de rico. E um dia eu estava saindo da casa dos meus pais indo para a universidade, ele estava sozinho com a enfermeira. E ele falou comigo, eu só tinha falado com ele até esse tempo, oi, mais nada. Nesse dia, aí que eu vejo a participação da espiritualidade, nesse dia que eu saí e estava sozinho, ele falou, menino, senta aqui. E eu sentei porque foi autoritário, eu não esperava aquilo. E quando eu sentei, ele falou tudo que eu precisava ouvir. Eu já vinha numa angústia muito grande, porque eu dizia para os mais velhos que aquela vida não me satisfazia e os mais velhos me diziam que era por causa da minha juventude, por causa da minha experiência, que eu tinha que sossegar, que eu tinha que me formar, que a minha vida estava programada, que eu ia me formar advogado, que eu ia manter meus privilégios, que o ideal era ganhar mais privilégios ainda. E aquilo não me convencia, mas como eram os mais velhos que eu amava falando, eu ficava na dúvida, eu devo ter alguma coisa errada, não é possível. Mas quando esse coroa me falou, senta aqui, ele começou a falar tudo o que eu precisava ouvir. Ele começou dizendo assim, olha, eu fiz na minha vida tudo o que me disseram que era para fazer. Velho, isso era uma chave para mim, porque os mais velhos estavam me dizendo o que eu tinha que fazer. E a minha intuição me dizia para não fazer aquilo, para buscar outra coisa. Mas aí era assinado o risco, você vai perder os privilégios, vai perder as garantias, você tem plano de saúde, você tem todas as condições sociais, você não pode abrir mão disso. E ele falou, eu fiz na vida tudo o que me disseram que era para fazer. Eu fiz comércio exterior na universidade, eu montei uma empresa de exportação, comecei a trabalhar nela, me dediquei a ela a vida inteira. Quando eu saí da universidade, eu casei, tive filhos, nem convivi com a minha família, garantindo a empresa, eu viajei pelo mundo inteiro, eu vi meus filhos crescendo aos pedaços, quando eu encontrava com eles eles estavam maiores, eu tinha culpa de não conviver com eles, mas eu me convencia de que eu estava trabalhando pelo patrimônio deles. Velho, eram todos os valores que estavam me tentando incutir. e o tempo foi passando, foi passando, eu fui envelhecendo sem perceber, eu nunca tinha pensado que um dia eu ia morrer, até que eu comecei a adoecer e ter problemas. Na minha culpa de não conviver com meus filhos, eu pagava profissionais muito bem qualificados para eles se formarem e garantirem a empresa que eu estava construindo para eles. E eu fui bem sucedido nisso. Eles foram criados muito competentes, assumiram a minha empresa e estão comandando a empresa do exterior. eles moram no exterior. Mas o tempo passou e um dia o médico falou para mim você não pode mais frequentar a sua empresa porque eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu tenho um monte de doença e eu não posso mais frequentar, eu não posso mais trabalhar. Eu nunca tinha pensado que a vida acabava. Quando o médico falou para mim que eu não posso mais ir para a empresa, eu percebi que a vida está acabando. Eu percebi que a porta da morte está na minha frente. quando eu percebi que a morte estava na minha frente. Eu que nunca tinha pensado que ia morrer. A morte para mim sempre foi uma tragédia que não ia me alcançar. Eu percebi que a minha vida está acabando. Eu olhei para trás e todos os meus valores desapareceram. Tudo que eu corri atrás me pareceu mentira. Tudo que eu queria hoje era ter o afeto dos meus filhos. Eu não tive nem convívio com eles. Os meus netos falam inglês. Eu vejo meus netos uma vez por ano. eles vêm aqui na minha casa. Eu não tenho a menor relação afetiva. As pessoas me veem como um empresário bem sucedido, um vitorioso. E eu aqui dentro me sinto um fracassado. Tudo que eu queria era afeto. Eu nunca dei valor ao afeto. Véio, eu ouvi aquilo como assim uma predição. Caralho, esse cara aconteceu com ele o que vai acontecer comigo. Eu não vou seguir esse caminho. eu saí do lado dele, mano. Fui pra universidade e pedi desligamento. Não fui pra aula. Eu não quero mais ser doutor. Eu vou procurar um sentido pra vida. Eu nem sabia se tinha algum sentido na vida. Mas aquela vida que tava programada pra mim não fazia sentido nenhum. Era pouco pra querer da vida. Foi o que eu falei com o meu pai. Dinheiro, estabilidade, conforto, é pouco. Eu quero mais. Não sei nem o que é, mas eu quero mais. não é possível. A vida vai acabar daqui a pouco. E aí eu pedi desligamento da universidade. Peguei minha mochila, botei nas costas e falei, vou procurar um sentido pra vida. Ou eu vou encontrar ou eu vou morrer procurando. Porque essa vida privilegiada não tem sentido. Eu não vou viver essa vida. E aí, rapidamente, eu cheguei à conclusão que eu não passava dos 30. Eu tinha 19 anos. eu passei a viver aquela vida periférica mais periférica que tem, velho. Eu tava na estrada, nos puteiros, no acostamento, pegando a carona com o caminhoneiro. Eu vi mortes do meu lado. Minha vida tava em risco. Então, eu concluí que eu não passava dos 30. Eu vou morrer antes dos 30. Mas pra mim, tá bom. Porque se eu viver até os 30 do jeito que eu quero, tô tranquilo. porque chegar no fim da vida igual aquele velho lá, frustrado, eu prefiro não viver. E aí, comecei a ver o mundo de outra maneira. Comecei a perceber o mundo de outra maneira. E a vida ganhou um sentido sem que eu percebesse. Não é aquela coisa de falar, aí eu achei o sentido pra vida. Não, não achei o sentido pra vida. Eu simplesmente perdi o sentimento de que a vida não tinha sentido. Porque era tanta coisa, tanta novidade, tanta história. A vida daquelas pessoas, dos caminhoneiros, das putas, dos mendigos, dos ladrões, dos assaltantes, dos traficantes. Aquela galera que eu comecei a conviver era tão mais interessante do que a vida que eu levava que eu passei a me integrar ali e gostar de estar por ali. Me adaptei. Os riscos estavam ali, mano. A polícia não me respeitava mais, mas eu tomava porrada, eu era preso. Acontecia um roubo perto de mim, eu ia em cana, o nego me espancava três, quatro, cinco vezes, depois ficava duvidando que eu era o ladrão porque eu estava aguentando muita porrada. Aí descobriam o ladrão do outro lado e ninguém me pedia desculpa, me expulsava da delegacia, só me dá aqui. Eu estava vivendo uma vida intensa que a maioria vive. Só que eu tinha uma bagagem de conhecimento pelas escolas que eu tinha frequentado. Eu tinha visão de mundo, eu não tinha sido sabotado. E eu percebi que as pessoas à minha volta eram as melhores pessoas que eu tinha conhecido e tinham sido simplesmente roubadas no seu direito constitucional de se instruir, de se informar, de criar autoestima. Eram convencidas de uma inferioridade social falsa porque eles eram muito mais fortes do que todo mundo que eu tinha conhecido na classe de origem. Eu comecei a ver o mundo de outra maneira. Com o passar dos anos eu comecei a ter necessidade de botar no meu trabalho. No princípio eu não tinha trabalho. Eu não sabia fazer nada. Comecei a aprender com os hippies, velhada. Torcer arame, fazer brinquinho, coro, fazer trança, fazer macramê de corda, sapatinho de criança. Quando eu tive filho, a primeira filha chama Brisa, Brisa do Outono. Olha só o nome.